Olá, pessoal! Nós vamos resolver agora o exercício 19.14 da lista de exercícios 2 da teoria cinética dos gases. Calcular a fração de moléculas que têm velocidade média V dentro de um intervalo dV para o oxigênio a 300 Kelvin. Então, aqui está a função que calcula a fração de moléculas com velocidade média V dentro de um intervalo de velocidade dV. Em função da massa, da temperatura e da velocidade média das partículas. Nós vamos, então, obter a velocidade média somando as duas velocidades e dividindo por 2 em cada um dos casos, da letra A até a letra E. A variação de velocidade dV sempre será 10 m por segundo, se vocês observarem os valores aqui. Isso fica evidente. Então, para poder fazer esse cálculo para o primeiro item A, eu vou dividir em cinco partes a equação. Então, na primeira parte, eu calculo apenas o valor de 4π, substituo 3,14159 e multiplico por 4. Na segunda parte, nós temos m sobre 2πRT elevado a 3,5. Substituindo os valores de massa, da constante dos gases ideais e da temperatura, nós obtemos um valor numérico resolvendo a parte interna da equação, um valor de 2,04 vezes 10⁻⁶. Mol na menos 1 com mol na menos 1, eles se cancelam. Kelvin com Kelvin na menos 1, também há um cancelamento. E resta dentro da raiz quilograma por Joule. Joule, nós já fizemos a transformação, é Newton vezes metro. Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. O quilograma que está no denominador cancela-se com o quilograma que está no numerador. Fazendo a resolução da parte numérica de 2,04 vezes 10⁻⁶ elevado a 3,5, obtemos esse valor de 2,92 vezes 10⁻⁹. Resta saber que unidades teremos. Então, dentro desse elevado a 3,5, nós temos metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Para isso, nós vamos, então, escrever segundo ao quadrado por metro ao quadrado elevado a 3,5. O 2 do quadrado multiplica o 3 da raiz, 3 sobre 2, restando apenas segundo ao cubo e metro ao cubo. Então, essas são as unidades da parte 2. Na parte 3, nós vamos calcular apenas v², mas esse v² é o v médio. Então, nós vamos somar as duas velocidades, 20 mais 10, dividido por 2, e este valor, sim, elevado ao quadrado. 15 metros por segundo é a velocidade média elevada ao quadrado, 225 metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Na parte 4, nós temos uma exponencial, em que nós substituímos a massa da partícula em quilograma por mol, massa molar, a velocidade média calculada no passo anterior, elevado ao quadrado, embaixo, multiplicando por 2, constante dos gases e temperatura, e obtemos um valor numérico de menos 1,44 vezes 10⁻³. Tem unidades? Antes de elevar esse número na base E, nós precisamos saber as unidades. Então, transformaremos as unidades. Mol na menos 1 com mol na menos 1 cancela, Kelvin na menos 1 com Kelvin cancela, sobra quilograma metro ao quadrado por segundo ao quadrado, dividido por Joule. Então, quilograma metro ao quadrado por segundo ao quadrado, dividido por Joule. Só que Joule, nós já fizemos essa transformação antes, sabemos que ele também é quilograma metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Sendo assim, a exponencial não tem unidades. E aí, podemos resolver a exponencial como sendo 0,9985577. A parte 5 é apenas o dv, 10 metros por segundo, e aqui temos todos os valores adimensionais ou não. Precisamos multiplicá-los todos agora, e é o que nós faremos. Obteremos, então, um valor de 8,2380374 vezes 10⁻⁵. Que unidades esse valor tem? Não deve ter. Vamos certificar disso. Temos o segundo ao cubo, segundo ao cubo, por metro ao cubo, estão aqui. Temos metro ao quadrado por segundo ao quadrado, metro ao quadrado por segundo ao quadrado. E temos metro por segundo, metro por segundo. Precisamos ver se essas duas unidades se cancelam. Segundo ao cubo, temos aqui segundo ao quadrado e segundo na 1, que dá segundo ao cubo, então se cancela completamente. Metro ao quadrado com metro dá metro ao cubo, que cancela metro ao cubo no denominador. Então, o valor é adimensional. Calculamos a fração de moléculas, que tem velocidade média de 15 metros por segundo dentro de um intervalo de velocidades dv, 10 metros por segundo. E essa fração é 8,2 vezes 10⁻⁵. Se multiplicarmos esse valor por 100, nós teríamos a porcentagem de moléculas que tem essa velocidade média de 15 metros por segundo de oxigênio a 300 Kelvin. E aí seria 8,24 vezes 10⁻³ por cento. Ou seja, 0,008 por cento de partículas teria essa velocidade média. Não precisamos realizar novos cálculos, porque o procedimento já foi demonstrado antes. Temos apenas os valores já calculados aqui para os demais itens da questão. Vejam que para uma velocidade muito pequena, de 15 metros por segundo, a fração de moléculas está em torno de 10⁻⁵. Para uma velocidade um pouco maior, 100 e 110 metros por segundo, 105 metros por segundo é a velocidade média, a fração já sobe para 10⁻³. Seria 0,3 por cento, aproximadamente. Já para a velocidade de 1.005 metros por segundo, 5.005 e 10.005, nós temos frações de partículas decrescentes. Ou seja, a velocidade média de 1.005 metros por segundo já tem uma fração menor de moléculas do que a 105 metros por segundo. Mas a 5.005 metros por segundo, a fração já vai para 10⁻³. E para 10.005 metros por segundo, a fração vai para 10⁻³. Isso mostra que a velocidade muito baixa, nós não temos uma fração grande de moléculas. A tendência é, quando chega em uma determinada velocidade média, aumente a fração de moléculas. E após essa velocidade média, mais provável, a tendência é que comece a decair a fração e o padrão que nós observamos aqui. Isso resume o exercício 19.14 e eu agradeço a atenção de todos.